Não vamos tocar no passado Mas já que você tocou no assunto Deixa eu te falar Que o único passado que eu quero é hoje Quando amanhã chegar Olhando para trás Eu vejo o tempo que perdi Olhando para o pai Eu vejo o tempo que ganhei Olhando para trás Eu vejo o tempo que chorei Olhando para você, pai Eu vejo o que me faz sorrir Não vamos tocar no passado Pois ele pode nos machucar E ao desenterrar o passado Também ele poderá nos enterrar Mas já que você tocou no assunto Deixa eu te falar Que o único passado que eu quero é hoje Quando amanhã chegar Olhando para trás Eu vejo o tempo que perdi Olhando para o pai Eu vejo o tempo que ganhei Olhando para trás Eu vejo o tempo que chorei Olhando para o pai Eu vejo o que me faz sorrir Olhando para o pai Eu vejo o tempo que ganhei Olhando para trás Eu vejo o tempo que chorei Olhando para o pai Eu vejo o tempo que ganhei Olhando para o pai Eu vejo o tempo que ganhei Olhando para o pai Eu vejo o tempo que ganhei Olhando para o pai Eu vejo o tempo que ganhei Olhando para o pai Eu vejo o tempo que ganhei Olhando para o pai Eu vejo o tempo que ganhei Olhando para o pai Eu vejo o tempo que ganhei Olhando para o pai Eu vejo o tempo que ganhei Olhando pro meu pai Eu vejo o tempo que ganhei Olhando para trás Eu vejo o tempo que chorei Olhando para o pai Eu vejo o que me faz sorrir Outra vez Sorrir outra vez Sorrir outra vez Olhando para o pai